Cláudia Hockler e Valdemir Hockler estavam juntos há 22 anos e aos olhos de todos pareciam um casal comum. Mas a vida real era um pouco mais conturbada do que qualquer um podia imaginar. Depois de duas décadas vivendo com um marido abusador, Cláudia chegou ao limite no dia 13 de novembro de 2022. Após tirar a vida de Valdemir, ela o guardou no freezer de casa. Acompanhe agora, em primeira mão, a entrevista que fiz com ela antes de ela se entregar para a polícia. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Cláudia, como o Pedro te adiantou, eu te agradeço pela sua disponibilidade de conversar comigo. Eu sou Beto Ribeiro, eu trabalho com área criminal há muitos anos, tento o máximo possível não fazer julgamento de valores, dou a voz para todo mundo poder falar. Como o Pedro te adiantou, o Pedro, para quem estiver ouvindo, é um assessor da área de defesa da Cláudia. E ele te adiantou que você pode me dar, você me responde o que você se sentir à vontade. Mas eu vou precisar fazer perguntas, até mesmo para você poder ter o espaço todo para contar a sua história. Então, antes de a gente entrar, Cláudia, eu queria até ir para você viajar um pouco no tempo. E eu quero conhecer um pouco a sua história antes de toda essa hecatombe final. Eu queria saber um pouco de você. Você nasceu onde? Como que era a sua vida? Seus pais? Como que era a Cláudia lá? Você é super jovem, você tem 40 anos, mas já tem 40 anos. Então, você tem 40 anos de história aí que, diante de tudo isso que aconteceu na semana passada. Então, eu queria que você me contasse como era você, como era a Cláudia antes. Minha mãe me teve com 16 anos. Aí já teve uma outra filha com 17. Minha mãe me teve com 17 anos. Eu fui morar com uma senhora de idade, onde a minha mãe pagava a pensão para ela no começo. E depois ela não pagou mais. A minha mãe vinha me visitar de vez em quando. Ficou até um ano sem me visitar. Quando eu tinha sete anos, a senhorinha era bem de idade. Então, ela não tinha muita noção das coisas. Eu já estava com sete anos e eu não tinha ido para a escola. Os vizinhos arrecadaram material escolar usado e me matricular na escola. E comecei para a escola. Com 12 anos, a minha mãe veio lá. Ela tinha casado, tinha uma filha e estava grávida do próximo. E veio lá que eu fosse morar com ela para cuidar das crianças e ajudar na granja que tinha. Ela morava em uma granja de codorna e coelho. Ali, eu conheci poucas pessoas da minha família. Uns tios, umas tias, um avô. Com 12 anos. Antes disso, eu só conheci a minha mãe. Meu pai, ele nunca me registrou. Eu conheci ele com 28 anos. Quando eu tinha 28 anos. E eu vi só uma vez na vida. Então, eu praticamente não tenho família. Com a sua irmã, você tinha uma relação com a sua irmã? Sim. Pouca, mas tinha. A minha mãe também. Até faziam três anos que nós não servíamos mais. Da minha irmã, faz um mês, eu acho que veio para cá. Lá na minha casa. E daí veio me visitar. E agora, essa semana, eu chamei a minha mãe e a minha irmã para ficar comigo. E isso era numa cidade? Aí também em Santa Catarina. Isso tudo aconteceu com você? Você cresceu na mesma cidade que você nasceu? Eu nasci em Chapecó e logo de pequena fui para a Concorte. E é lá que você fica na casa desse casal? Vai com essa senhora e tudo mais? Isso. E você ia para a escola? Você tinha amigos? Você tinha alguma coisa assim? Não. É, eu tinha amigos, assim. Mas eu não era uma criança normal, porque eu sempre sonhava que o meu pai queria me conhecer. E eu sonhava que um dia ele ia estar no portão da escola me esperando. Mas ele nunca veio. Eu sonhava em ter uma família. Eu sonhava em ter irmãos. Sonhava em ter uma família normal. Sonhos esses? Você conseguiu completar esses sonhos em algum momento? De ter uma família? Você foi feliz? Você teve algum momento que você falou que conseguiu alcançar uma parte dos meus sonhos? É, mais ou menos. Eu fui morar com a minha mãe, que daí tinha meus dois irmãos e o meu padrasto. Durando um tempo. Mas foi um período bem conturbado também. O seu padrasto era um homem legal com você? Foi um pai? Como é que foi a relação que você teve com o padrasto? Nós não se davamos muito bem. Infelizmente, tem se tornado mais comum do que a gente gostaria. Mas em algum momento, o seu padrasto, ou seu irmão, que não sei quantos anos de diferença tinha com você, teve algum abuso moral, físico, com você, sexual? Não. Sim, o meu padrasto mexia comigo. A sua mãe sabia? Não. Ninguém sabia. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Doze anos. Você chegou a tentar contar para alguém? Não. E esse pavor com ele durou quantos anos? Você ficou lá muitos anos, não? Só até os dezoito. Seis anos. É todo o seu crescimento. E essas coisas do seu padrasto, elas foram piorando conforme o tempo? Ou ele foi se aquietando, tentou mais coisas, ele conseguiu coisas? Como foi isso com você? Não. Ele mexeu no começo e depois, conforme eu fui crescendo, eu fui me defendendo e daí parou. Por aí, só mexia nas minhas partes. Só mexer, isso já é demais, né? Isso já não deveria ser feito, inclusive. Quando você... Aí você cresce nesse ambiente e você encontra... Porque logo em seguida você encontra o Valdemir, que é o seu marido, seu marido agora. Você conhece ele muito jovem. Como você conhece o Valdemir nessas condições? Você morando com a sua mãe, seu padrasto de olho em você? Como que foi a chegada do Valdemir na sua vida? A minha mãe daí tinha a granja, daí ela parou com a granja, de trabalhar na granja e alugou uma lanchonete. Nessa lanchonete o Valdemir vendia cigarro do Paraguai. Ele fazia Paraguai e trazia cigarro. Foi ali que a gente se conheceu. E eu gostava de um outro menino. E a minha mãe não deixava namorar. E daí a minha mãe dizia que o Valdemir era um cara maduro, que era pra dar uma chance. E ele me convidava pra ir pro Paraguai, me convidava pra ir tomar sorvete. E um dia eu fui. E acabei me apaixonando e... Daí eu fui... Comecei a namorar com ele. Você é 12 anos mais velho que você, não é isso? Sim. Então você tinha 17, ele tinha 30, isso? 29 anos, ele tinha por aí, quase 30 anos. Era um homem, você era uma menina. E com ele você se apaixonou por ele. Geralmente as mulheres abusadas, como você relata aqui, elas têm até problemas sexuais depois. Com ele você conseguiu ter momentos de felicidade nesse início de relação? Você se sentiu protegida por ele? Como é que ele te envolveu pra você se apaixonar por ele? Sim, eu me senti protegida. Eu vi nele uma pessoa que ia cuidar de mim. Ele mostrava carinho, afeição? E vocês já se casam logo em seguida? Como é que do namoro até você... O que vai acontecendo? Você já fica com ele? Você mora com ele? Não, eu namorei uns 4, 5 meses com ele e depois ele contou que ele era casado. Então ele era casado e tinha 3 filhos. Mas quando ele me conta, eu já estava apaixonada e acabei aceitando. Quando a minha mãe descobriu, daí a minha mãe não deixou mais. Porque ele vinha na minha casa me namorar. Mesmo sendo casado e sem ninguém saber. Mas quando a minha mãe proibiu, eu continuei saindo escondida. Eu ia pra escola e daí ele vinha me buscar e eu acabei engravidando. Foi até aí que eu engravidei com 17 anos. Ele morava nessa mesma cidade que você? Sim. Cidades pequenas, geralmente, as pessoas se conhecem com mais facilidade. Você já conhecia ele? Você não sabia que ele era casado? Ele morava em Joaçaba e ele apenas tinha se mudado pra Concórdia quando a gente se conheceu. E ele tinha um irmão dele. Ele tinha um irmão dele que também fazia... Também vendia cigarro. Então, no começo, as pessoas diziam que tinha um casado. Mas daí a gente dizia que era outro, né? A gente achava que o solteiro era ele. Ele me levou até no apartamento do irmão dele, dizendo que morava lá junto com o irmão dele. Mas não me apresentou pra família, porque morava no interior, a minha mãe também não deixava. E até lá, enfim, que assim durou 4, 5 meses esse namoro sem eu saber que ele era casado. Depois, daí sim, eu sou. E aí você aceitou a situação de ele casado com uma família e você ficaria em paralelo com ele. Mas aí você é gravida. Como que é o momento da gravidez? Que é da sua filha, não é isso? Isso. Aí a minha mãe me expulsa de casa. E eu tô grávida de 7 meses. E eu saio de casa sem nada. E então eu vou sair. E fui cuidar de uma senhora de idade. Onde que eu cuidava dela e fazia o serviço da casa pela comida. Aí foi que a Gabriela nasceu. E o Waldemir, quando você falou que tava grávida, o que ele fez? Caiu fora? No começo a gente pensou num aborto, né? Mas depois eu desisti da ideia e disse que ia ficar com ela. Mas quando tava nos dias dela nascer, eu fui pra doar ela. Porque eu não tinha condições de criar ela. Eu não tinha roupa, eu não tinha fralda, eu não tinha nada. Então, quando eu saí do hospital, era um dia bem frio. Eu me lembro que eu tinha um soft, um casaco. E como eu não tinha nada pra cobrir ela, eu enrolei ela no soft. Saí com ela. E foi pra onde? Daí eu saí do hospital a pé. Fui até na rodoviária. Pensar como que eu ia pra casa. Porque onde eu morava com a senhora era muito longe. Eu não tinha o dinheiro do ônibus pra ir. Mesmo que eu fosse com o ônibus, depois tinha mais 5 quilômetros de estrada do chão. Então, eu fiquei lá na rodoviária algumas horas, esperando. E foi que eu me lembrei de ligar pra uma amiga minha, a Cecília Galvão, ali em Concorte. E daí eu disse pra ela que eu tinha ganhado o neném e eu não tinha como ir pra casa. E se ela podia me levar pra casa. Daí ela veio, me buscou e me levou. Porque eu fui pro hospital com os bombeiros. E daí ninguém foi lá. Eu tive a Gabi. E eu ia dar a ela, mas... Ela nasceu num... Num feriado. E daí a pessoa que ia ficar responsável por ela, no feriado não tava. E daí eu não ia... A gente tinha combinado que quando nascesse eu não ia pegar ela nos braços. Eu ia... Não ia ver. Isso aí ia registrar. Mas daí... Eles me deram ela. E eu me lembro que passei a noite cuidando dela. Ela era tão linda, tão linda. E daí eu prometi que eu ia... Criar ela do jeito que eu pudesse. E eu... Ia fazer diferente. A vida que eu tive. Eu ia dar uma família pra ela. Mas eu não consegui. Não importa se você conseguiu, não que você podia dar. Você vai pra casa dessa senhora com o bebê. Essa senhora aceita o bebê? Sim. Ela... Quando ela me pegou na casa dela, ela sabia que eu tava grávida. E ela até comprou... Eu tinha dez fraldas de pano. Ela comprou duas calças plásticas. Daí tinha a vizinha de baixo que tinha uma nenê pequena. Era oito meses mais velha que a Gabi. Então, ela me deu umas propinhas. E assim que eu consegui... No hospital, eu ganhei um bico azul com vermelho. Ganhei o quê? Um bico. Uma chupeta. Ah, uma chupeta. É. A Gabi não quis no começo, mas depois... Eu obriguei ela a chupar. E o Valdemir... Eu achava que ela ia ser um menino. Porque ela... Como o Valdemir tinha três meninas, eu não fiz ultrassão. E eu achava que era um menino. E aí, quando ela nasceu, eu desmaiei. E quando me trouxeram, eu brinco sempre com ela que... Eu era loira, o Valdemir era loira. De repente, apareceu de cabelo preto. Mas daí, eu vi os lábios dela que eram iguais. E eu disse, não, pode me dar aquele... Eu sempre digo, ah, é o que me entregaram no hospital. Foi ela. Que pediu, ah, é tu? Ah, foi o que me entregaram, né? Se não era você, eu não sei. Mas foi o que me deram ali. E o Valdemir... Foi o que me deram. Eu aceitei. E o Valdemir, ele não foi te visitar? Ele sumiu nesse período todo da gravidez? Sim, porque eu não quis mais. Você rompe com ele? Sim. Você rompeu e ele aceitou? Na época, sim. Daí... Quando a Gabriela tinha 21 dias, ela pegou pneumonia. Daí, eu tive que ligar para ele para pedir dinheiro, porque eu precisava de fralda descartável e eu precisava de comida no hospital, porque ele não me dava. Daí, ele me deu 50 reais e eu passei com esses 50 reais. Daí, ele também não registrou ela, não quis registrar. Ele foi registrar ela, ela já tinha 10 anos de idade, porque ela queria muito ter o sobrenome do pai. E quando que vocês resolvem se assumir como um casal junto com uma menina? Ele se separa da outra família? Que momento é esse? Quando que isso acontece? Demorou. Demorou bastante. A gente teve, continuou, tipo, se separou, mas ele, tipo, comecei a trabalhar, aluguei um porão e ele começou a frequentar o porão e a gente continuou com o relacionamento. Ele vinha uma vez por mês, uma vez cada dois meses. E assim ficou. Por que que você aceitou? Eu tenho que fazer essa pergunta. Eu entendo que relações abusivas, muitas vezes, a gente não tem como responder, mas eu tenho que perguntar. Você aceita essa condição de ele vir de vez em quando, porque você gostava dele, porque ele te dominava? Por que que você aceita esse momento? Porque eu gostava dele. E depois ele acabou me obrigando a ficar com ele também. Ele dizia que quem que ia me querer, eu mãe solteira, quem que ia ficar comigo, então, que eu ficasse com ele. Daquele jeito que estaria bom demais já. E daí, quando eu fui para o porão morar sozinha, daí começaram as agressões. Você foi morar sozinha com ele? Não, você morava só você e a sua filha? Isso. Porão, você vai num porão mesmo? Um porão de uma casa? Você morava num porão de uma casa? Um porão de uma casa. Isso. Porque eu comecei a trabalhar e daí eu juntei um dinheiro e comprei imóveis básicos para quarto e cozinha. E daí fui morar eu e a Gabriela. E aí, e a sua Gabriela já tem quantos anos? Dois anos. Passaram-se dois anos, você está lá com 19 anos, ele continuando. Quando você muda para o esporão, começa a primeira agressão. Como que foi esse primeiro dia? Essa primeira agressão? Como que acontece? Porque eu quero terminar com ele e ele não quer. E eu quero viver a minha vida, já que ele vive a dele, eu quero viver a minha vida e ele não aceita. E nessa primeira agressão dele, você ficou com medo? Você chamou a polícia? Chamou algum vizinho? O que que acontece? Não, ele ameaçava que ele ia me tirar a Gabriela, porque como eu não tinha nada e ele tinha mais condições, ele ia tirar a Gabriela de mim. Com a Gabriela ele era carinhoso? Nesses dois anos? Quando ela era pequena, era. E ele lá casado com a esposa, que também não está sabendo de nada, e com os três filhos? Sim. Você sabe se ele agredia também a outra esposa? Não. Não sabemos dessa história. E vai crescendo. Você agrediu a primeira vez. A primeira agressão é sempre marcante, mas a segunda geralmente demora um pouco mais, porque existe aquele momento de romantismo. Existiu isso, ele tenta superar essa memória da agressão sendo mais romântico, mais carinhoso, prometendo que não vai mais fazer, ou não? Sim. Sempre. Sempre como se nada tivesse acontecido. Depois da agressão, ele sempre agia como se nada tivesse acontecido. E a agressão era física ou era sexual também? Física e moral e sexual. E, em momento nenhum, você conseguiu pedir ajuda a ninguém. Pelo que você me conta, você tinha poucos recursos de pessoas próximas para poder pedir um socorro, alguma coisa assim. Sim. Alguém viria? E ele me ameaçava que ia tirar a minha filha, porque, como o meu serviço eu ganhava pouco, eu tinha que pagar aluguel, então o meu salário era muito restrito. Eu tinha muita pouca coisa, então ele tinha mais condições e a mulher dele tinha aceitado, então ele ia me tirar a Gabriela. A mulher dele já sabia que ele tinha uma filha com você? Sim, ele levava a Gabriela lá às vezes. Ele é dominador mesmo. Tem algum momento, entre a primeira agressão e a segunda, demora ou não? Sim, porque enquanto eu morava no Corão, ele vinha muito raro lá. Mas, mesmo assim, eu tinha muito medo dele. Eu não saía e ficava em casa com ele. E aí, quando que vocês vão morar juntos? Qual é esse momento? Quantos anos a Gabriela tinha? Por que que você aceita? Como que foi esse momento? Porque, apesar de tudo, eu sempre tive a necessidade de ter alguém que me protegesse. E, para mim, ele ia me proteger. Então, apesar de tudo, eu gostava dele, porque ele ia ser um amigo, pai que eu nunca tive e eu ia dar uma família para minha filha. Então, ele era dominador, ele tinha lábio, ele falava. Então, eu acreditava. Então, com a Gabriela tinha cinco anos, quatro anos, cinco anos, a gente morou junto a primeira vez. Mas, não deu certo, porque eu sabia que ele continuava com o relacionamento com a mulher dele. E ele, nesse período, antes de ele morar... E ela também aceitava ele morando comigo e ir lá com ela. Então, ele dominava as duas. Antes de ele morar, e nesse período que ele ficou fora, você chegou a ter algum relacionamento com algum outro homem? Para conhecer alguma coisa melhor que ele, no sentido... Porque você me conta aqui o seu relato. É que você só conhece isso. Então, para você, isso é o correto. Você teve algum namorado? Eu tive um namorado, mas ele me obrigou a deixar dele. Eu namorei com ele nos seis meses, mas ele fez eu deixar do namorado, porque ele disse que ia deixar da mulher ele ficar comigo. O Valdemir fez você deixar. Isso. E aí, ele vai morar junto. Primeira vez, não dá certo. Essas agressões eram constantes, porque daí, quando ele vai morar junto, ele está lá todo dia. As agressões eram sempre? Como que eram? O que fazia? Qual era o gatilho para ele te agredir? Se ele estivesse nervoso, se eu dizia que... Tipo, quando ele estava lá comigo e junto com a mulher, voltava com a mulher, então, eu dizia que se era para ele ficar com as duas, então, eu não queria, então, eu era agredida, ele me batia. Isso, nesse período, foi mais frequente. Você pensou em fugir? Eu fugi várias vezes dele. Três vezes eu fugi dele. Eu fugi, mas voltei. Você voltou porque você quis ou ele foi atrás? Ele foi atrás, daí ele queria conversar, e daí ele prometia que ia mudar. E também porque ele dizia que se eu não voltasse, ele ia me matar e ele ia me tirar a Gabriela. Ele te ameaçava de morte, inclusive? Sim. E o que você acreditava? Você queria acreditar que ele ia melhorar? Queria. Era isso que te potencializava de voltar? Sim. E foram longos anos, porque vocês conhecem os 17 anos, a sua filha tem hoje, 22 anos hoje, em 2022, a sua filha tem 22 anos. Nesses 22 anos, depois que ele vai morar com você, era agressão sempre? Você chegou a ter momentos felizes com ele? A sua filha poderia fechar o olho hoje e falar, aquele dia eu fui feliz com o meu pai e com a minha mãe? Ou não? Ou até uma pergunta. Você sabe o que é felicidade? Você sabe o que é o bem-estar de ser feliz? Você conhece essa sensação? É que a gente vivia sempre sob pressão, né? Porque, tipo, ele sempre era aquela coisa, você tinha que mostrar que estava tudo bem para ficar bem. Então, eu tinha que aceitar do jeito que eu queria, como ele queria, que daí ficava bem. Agora, caso eu discordasse de alguma coisa, então, a gente tinha que ficar bem para ter o mais ou menos bem. Mas eu sempre estava em pressão, né? Eu sempre estava contra a cruz estar. Ninguém é feliz sob pressão, não existe isso. Você consegue... Ele era diferente na frente dos outros? Sei lá, porque eles se frequentavam. Vocês tinham amigos, vocês iam a restaurantes, vocês iam encontrar a família dele, o irmão dele, na frente da sua mãe, não sei se você voltou a ter relação com a sua mãe. Ele era outra pessoa? Ele fazia uma máscara? Totalmente. Totalmente. Algumas pessoas viram como ele era realmente. Algumas... Alguns... Relataram alguns casos, alguns episódios que aconteciam na nossa vida, como ele realmente era. Mas ele sempre se fazia de bonzinho, sempre ele era um bom homem. Ele chegou a te agredir na frente dos outros? Não me lembro agora, mas eu acho que na frente da minha amiga, sim. Ou seja, tem pessoas que sabem, que viram a real personalidade do Aldemir. Você, as agressões dele eram muito... É que te deixavam muito marcas? Era no rosto? Ele se preocupava em não te deixar visivelmente marcada? Ou eram agressões que você tinha que inventar? Cair no banheiro, batia a cabeça no armário? Era visível? As pessoas viam que você... Seu marido... Às vezes ficava, mas às vezes ele procurava não deixar marcas visíveis. Era mais em braço, onde a gente colocava uma roupa comprida, nas pernas, onde a gente escondia. As agressões foram piorando? Foram ficando mais pesadas ao longo dos anos? Porque ele foi se sentindo mais seguro para fazer isso? Sim. Qual foi a pior agressão que ele fez com você nesses anos? Uma vez que ele tentou me matar e me trancou dentro do quarto, e nós passamos a noite inteira lá, ele dizendo que ia me matar. E a gente passou a noite inteirinha, acordado, e ele dizendo que ia me matar. E de manhã eu precisava sair e trabalhar. Quando passou o ônibus, como a gente morava em uma linha que é sem saída, então o ônibus vai e depois volta. Quando o ônibus passou, aí ele disse, você vai trabalhar, não fala para ninguém, porque senão quando você voltar ia até matar. Ele ameaçava matar a filha também? Sim. Nesse dia que ele... Ele dizia... Se eu não ficasse com ele, se eu não obedecesse ele, ele ia matar a Gabriela, que era o meu bem mais precioso, que ele sabia. Ele tinha ciúmes quando a Gabriela ficou mais mocinha, então... eu e ela eram muito amigas, nós somos muito amigas, né? Então ele tinha ciúmes, então às vezes a gente tinha até que fingir que brigava para ter um bom relacionamento em casa. Nós duas tínhamos que fingir que brigava para ele ficar mais feliz, então para ter um lar um pouco mais harmonioso, era melhor isso do que fingir que eu e ela estavam bebendo. Então quando ele estava por perto, a gente tinha que fingir que estava brigado, quando ele não estava, então a gente podia ficar mais tranquilo. Ele te agredia na frente da sua filha? No quarto, a maioria das vezes. E ela ouvia? Você gritava, você pedia socorro, você já chegou naquele ponto da agressão que você conseguia sofrer calada? Eu sofria calada, porque eu não queria que ela sofresse também. Mas ela sabia o que acontecia. Sim. Ela tentou, a Gabriela, sua filha, tentou buscar ajuda, tentou te tirar dali, tentou chamar a polícia. Ela um dia saiu de casa, porque ela não aguentava mais, e a gente foi junto, na verdade. Mas ele insistiu para nós conversar e aí ele disse para eu voltar, senão ele matava eu e ela. Se ele não me matava, então ele matava ela, que era um homem mais precioso. Mas ele tinha uma arma? Nesse dia, por exemplo, que ele ficou te ameaçando, ele estava com uma arma, era uma faca? Ou era ele? Ele em si já era a arma? Ele era forte, ele tinha muita força. E com a Gabriela, ele foi agressivo também com a sua filha? Algumas vezes. Ele bateu nela? Poucas vezes. Mas foi menos, porque eu não deixava. Eu ia na frente. E a Gabriela sai de casa com quantos anos? Dezoito. E ela foi embora para onde? Ela foi estudar fora? Ela foi para a casa de alguém? Ela sai por conta das agressões que você sofreram? Sim. Ela foi morar na casa, no porão da minha patroa, porque a gente não tinha condições de pagar um lugar para ela. Então, ela foi no porão da minha patroa que eu trabalhava. Minha patroa tinha um porão e a gente pediu para ela se ela podia ficar lá até ela se organizar em algum lugar. E ela nunca mais... Nunca mais voltou. E nunca mais falou para o meu pai. E com você, vocês tinham uma relação que vocês mantiveram? Sim. Escondida do pai dela, não sei. O pai dela, o Valdemiro, o Valdemiro, ele chegou a procurar a filha? Nunca. Você, ao longo dos anos, você continuou estudando, você trabalhava com o quê? Porque você está lá desde criança, a própria escola é difícil. É difícil para você poder ir. O que você fez? O que você faz? Você trabalha com o quê? Como você conseguiu completar a escola? Quando a gente foi para o interior, a gente começou com vaca, comprou vaca de leite, né? Então, eu trabalhei com vaca de leite lá. Então, teve um dia que eu, várias vezes eu pedi para voltar a estudar, ele não me deixava. Até que um dia eu me impus e disse que sim, que eu ia voltar a estudar. E eu voltei. Daí eu acabei o SEJA e fiz a faculdade. Você fez, você é formada? Eu sou professora, eu sou pedagoga. Uau, você conseguiu fazer o terceiro grau? Sim. Parabéns, porque tem gente com menos dificuldades que a sua, que não faz, não termina, e você viu no estudo. Mas a Gabriela me ajudou muito, eu me lembro aqui, porque assim, para mim estudar, para mim trabalhar, como sempre, eu sempre tive que deixar tudo impecável. Então, a gente corria contra o tempo, né? A Gabriela trabalhava fora, estudava e ainda me ajudava com as vacas, porque teve uma época ali que eu tive que ir uns dois meses, que eu fazia o SEJA, então eu fazia de tarde e de noite. Então, eu saía de tarde, meio dia e não voltava, né? E ela tinha que tirar leite, ela tirava leite de 12, 13 vacas. Ela saía do serviço e tirava leite, porque o Valdemir tirou uma vez leite só. Ele só curava as vacas e daí não dava certo. Então, a Gabriela tirava ela. Ele batia nas vacas? Sim. Porque ele não gostava de tirar leite, ele ficava nervoso, porque daí ele tinha saído, então, enfim, que daí eu, a Gabriela tirava. A Gabriela conseguiu estudar? A sua filha conseguiu ir para a escola? Sim, ela ia, ela está, vai fazer, falta mais um ano de farmácia para ela estar fazendo faculdade. Farmácia, legal. E aí o tempo foi passando, as coisas foram piorando. Você estava, como que estavam esses últimos meses? Vocês estavam onde? Vocês estavam em Lacerdópolis, é isso? Isso. Até agora que eu, é tanta coisa que passa, que tem passado, né? Mas eu, chegou um dia que eu até, eu trabalhei escondido para o Valdemir. Como porque estava? Então, ele me mandou para trabalhar meio dia, né? E daí eu trabalhava meio dia. E daí surgiu a oportunidade de eu trabalhar mais meio período. Que me chamaram na escola, né? No começo da faculdade, eu ia fazer estágio. Só que ele não me deixou, né? Então, eu, como ele trabalhava o dia todo, eu, eu trabalhei dois meses e meio escondido. Tanto que uma noite, eu me lembro, que eu fui trabalhar, ele não tinha horário naquela época. Ele trabalhava, tipo, eu saía de tarde, de noite, assim, e ele estava trabalhando. e eu fui trabalhar de noite, que daí, esse serviço onde eu arrumei foi na escola, e eu trabalhava, tipo, três tardes e duas noites, que é que eu tinha que fechar o meu horário, que eu tinha que fazer 30 horas semanais. Então, eu fui trabalhar uma noite e ele, eu não fui na faculdade. Em vez de ir para a faculdade, eu fui trabalhar, né? E, de repente, ele estava na frente da faculdade me esperando para me pegar. E eu estava trabalhando em Lacerdópolis, e a faculdade era em Arvaldoeste. E daí, eu tive que pedir para uma amiga minha me levar até lá, escondido, nas pressas, porque eu disse, daqui a pouco, acaba a faculdade e eu preciso estar lá, né? E daí, ela disse que nunca viu isso, né? Que, tipo, já viu de tudo. Pessoas se escondendo, porque estavam em volta, aprontando, agora não se esconder por trabalhar, né? E eu me lembrei de dois meses e meio escondido, porque ele era obsessivo, ele não queria que eu trabalhasse. Mas ele não queria que eu trabalhasse porque ele tinha ciúmes? Ou ele tinha medo que você conseguiria dinheiro, progredir e cair fora? Isso. Também. E por ciúmes também, né? Porque ele era muito ciumento. Você não podia ter amigos homens de jeito nenhum? Não. Nem pensar. Mulheres também, ele tinha ciúmes. se eu tivesse uma amizade muito grande com uma mulher que ele soubesse assim, várias vezes, ele dizia, ele reclamava, ele falava pra pessoa, não, porque vocês são lésbica, porque você tá querendo roubar a minha mulher. Ele já fez isso também. Você confrontava ele? Às vezes. Mas muito pouco, porque se eu confrontava, era pior. Se eu confrontava, a minha vida virava mais inferno ainda. Então, era melhor eu me calar e só escutar. Porque você foi fazendo faculdade, você foi até, intelectualmente, ficando mais desenvolvida. Nesse período todo, você não vai, você chega a fazer algum boletim de ocorrência contra ele? Você chega a procurar ajuda? Você vai procurar ajuda? Pelas agressoras que não paravam? Eu fiz um boletim de ocorrência em 2019, mas, o que é um boletim de ocorrência hoje? Eu pedi medida protetiva, mas o que é um boletim de ocorrência? Você conseguiu a medida protetiva? Sim, mas o que a polícia, a polícia não ajuda em nada? Tipo, vamos dizer assim, a mulher vai lá, faz um boletim de ocorrência e daí? Ah, se o homem chega lá e tem a grilha e aí você chama a polícia até a polícia chegar, porque você está morta? Essa é a realidade. É ou não é? Você chegou a tentar se organizar para fugir de vez? Para ir embora? Sim. Pedi ajuda até para uma amiga minha lá no Florianópolis para me fugir, mas... Ai, é muito medo. Eu sabia que ele ia me encontrar e as coisas iam ser pior, ele ia acabar me matando. Então, acabei desistindo, mas pedi sim ajuda várias vezes para eles. Você acreditava mesmo que a sua vida estava na mão dele, né? Sim. Ele conseguiu. Então, eu fiz o boletim de ocorrência e depois que eu saí de casa, pedi a medida protetiva, ele pediu para conversar e me obrigou a tirar o boletim de ocorrência. Vocês foram... Vocês se casaram quando? A gente se casou no dia 27 de setembro desse ano porque, como o pai dele faleceu, tem as terras lá em inventário e ele tem... Tinha o... Vontade de comprar as terras, então a gente casou para juntar as folhas de pagamento e fazer um financiamento para poder comprar as terras. Então, vocês se casaram neste ano, 2022, há pouquíssimo tempo. Sim, mas foi por esse motivo para... E daí também para... Para ter... O que eu posso dizer? Para quando eu precisasse alguma coisa, eu poder fazer por ele. Tipo, sair... Quando ele ia consultar, acontecesse alguma coisa porque o nome ficou doente, meu sogro, e eu não conseguia acompanhar ele porque eu não posso... Como eu não tinha o sobrenome do Eka, ele não era casado no Papel, então eu não tinha esse direito, tanto que o Nono faleceu, não tive direito do luto também. Então, por esse motivo e mais pela cela, que daí a gente ia fazer financiamento. Entendi. E você não pôs o sobrenome dele? Coloquei. Ah, você tem o sobrenome dele no seu... Sim. Ah, se não colocasse... A sua filha tem também? Sim. Ele registrou ela... Ela já tinha... Eu acho que uns nove anos. Foi um pouco antes da gente ir para o interior. Nove, dez anos foi quando registrou ela. Porque ela tinha muito sonho de ter o sobrenome do Eka. Ela queria ter o nome do pai na certidão, né? Porque não tinha o nome do pai. Você quer ser igual aos outros. Você quer ter a sua carteira de identidade com o nome do pai e da mãe. Isso é legítimo da sua filha. Você faz esse boletim de ocorrência em 2019. As coisas pioram depois? Ou ele dá uma acalmada? Ele até deu uma acalmada um mês, dois, mas depois... Bom, está tudo. Pior. Pior. Pior porque daí a Gabriela não estava mais em casa também. Então, era só eu e ele dentro de casa. Uma pergunta. A pandemia piorou? Piorou. Você tinha que ficar mais tempo em casa? Sim, piorou. Piorou. 2022, chegou setembro, você se casa com ele e agora, começo de novembro, tudo acontece. Aí eu vou entrar agora nessa fase recente do crimes. o que que aconteceu? Como é que foi até a chegada desse dia? Porque ele não me deixava fazer nada, né? Eu simplesmente eu não tinha vida própria. Eu não podia sair com as amigas, eu não podia... Eu ia no salão fazer o cabelo, eu tinha que sair com o cabelo molhado porque ele estava me enchendo o saco, porque eu estava demorando, porque isso, porque aquilo. então eu sempre corria contra o tempo, eu não tinha que correr contra o tempo. A minha vida era sempre sob pressão, sempre sob pressão. Se eu tinha que trabalhar de noite, às vezes, como a gente é professor, tem uma reunião, tem alguma coisa, um sábado, tinha que mandar foto, fazer videochamada para ele estar certo, que eu estava lá, realmente. Eu não podia me arrumar para essas ocasiões, porque senão, se eu me arrumasse, ele ia estar arrumando o outro. Era tudo sob pressão, a minha vida era sob pressão. Um inferno. Você tentou sair desse inferno um pouco antes desse momento fatal, agora? Algum momento antes, você falou assim, cara, tchau, não quero mais, vou chamar a polícia. Você tentou alguma saída antes? Não. Ele não me deixava, ele não me dava liberdade porque ele dizia que se eu deixasse dele, ele ia matar a minha filha porque ele sabe que é o que eu mais amo e, então, ele dizia que ele ia tirar o que eu mais amava. E qual foi o gatilho, no seu caso, para você chegar... Que dia que tudo acontece? 14. Já 14 de novembro de 2022, você põe um ponto final. Qual foi o gatilho para o dia 14 de novembro ser o dia do ponto final? O que aconteceu antes? Por quê? Um dia antes, eu tinha tido uma contraternização de professora, só professora, só mulheres, e ele já tinha, no efeito, uma surpresa. Ele tinha dito que ia ficar em casa, fiz chamada de vídeo poucos minutos antes e, de repente, do nada, ele aparece lá na pizzaria. A gente marcou de comer uma pizza e, de repente, do nada, ele está lá. Então, aquilo, eu fiquei bem chateada porque ficou chato. Ficou como se eu não tivesse contado para ele. Algumas deram risada, mas ficou chato. assim, e, tipo assim, eu mostrei todos os meus passos para ele. Eu fui relatando tudo, né? Cada pouco eu mandava mensagem, eu fiz a chamada de vídeo, eu disse, ó, nós vamos estar em tal lugar, venha me buscar em tal hora. e em segundos ele estava lá atrás de mim e, quando teve essa viagem, então, também, que era só professoras que era para mim ir, no domingo, daí, a gente já tinha conversado, ele tinha dito que eu não ia, alguns dias antes ele disse que eu não ia, mas eu pensei, não, vou conversar com o jeitinho, poxa, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, sou eu que pago todas as contas da casa, porque era eu que pagava água, luz, comida dentro da casa, era tudo eu, se eu quisesse uma roupa para eu, eu não ganhava nada dele, pelo contrário, a gente foi comer pizza no sábado, quem pagou foi eu, então, eu era independente, então, por que eu não podia fazer uma viagem, não podia descansar um pouco, não podia, né? E no domingo, eu pedi para ele, para ele, porque a gente ia sair na segunda de manhã, e ele me bateu e disse que eu não ia. Desculpa, domingo, dia 13 de novembro, que seria essa viagem, é isso? Seria no dia 14, seria no dia 14, no novembro da manhã, a gente ia sair, a gente ia sair de manhã cedinho, e daí no domingo, eu pedi para ele se eu podia ir, porque daí eu iria sair antes dele chegar, e ele me disse que ele me bateu, e ele disse que não, que se eu fosse, ele ia me buscar onde eu fosse e ia me matar. Então, eu fiquei em casa, chegou de manhã, daí eu falei para as meninas, não contei isso, eu disse que estava com dor de garganta, eu disse que não estava bem, não ia contar uma coisa dessa. Aí eu disse para elas, não, eu vou no outro dia, eu vou na segunda, depois do almoço, que eu pensei, não, ele chega em casa, eu converso, tento conversar com ele, então, eu posso ir. Quando ele chegou em casa, eu conversei com ele de novo, pedi para ele de novo, e ele disse, que daí ele trabalhava de noite, ele chegou de manhã, quando ele chegou, daí eu pedi, então, daí ele me disse assim, se eu acordar, e se não estiver em casa, eu mato você, quando você voltar. Algum momento, quando ele falava, eu te mato, você virou para ele, então mata, mata agora, me mata. Ele ia matar. Você chegou a confrontar esse poder? Mas ele me batia? Ele te batia, você nunca chegou nele, não, porque eu sempre tenho curiosidade de saber, uma pessoa que fica falando que vai te matar o tempo inteiro, o que ela faria? Você fala, então tá, então me mata. Sabe, queria só saber se em algum momento, que ele falou tantas vezes, se em algum momento você teve até a vontade, você teve vontade de que ele realizasse? Você falou, quer saber, deixa os caras me matar mesmo. Uma vez até eu, nós estava discutindo no carro, e eu tentei me jogar do carro, porque eu não aguentava mais, eu preferia morrer do que o inferno. Sim, várias vezes eu quis morrer, várias vezes. A do carro, você tentou se jogar do carro, ele não deixou, é isso? Aí você tentou outras vezes, tirar a própria vida? Não. Você só desejava? Pensei. Pensei várias vezes. Pensei. Pensei em tacar o carro de uma carreta. Pensei várias vezes. E o que que te impediu? Porque eu sei que a Gabriela não vive sem mim, ela só tem eu. Aí você, nós vamos voltar então para esses dias fatídicos. no dia 13 de novembro, domingo, era um domingo, você não vai com as suas amigas, com as outras professoras, você espera ele voltar. E você fala que ia na segunda-feira. Quando ele chega... Não, ele iria sair na segunda-feira de manhã. Tá. Cedo. E aí, quando ele chega no dia 13, acontece o que? Aí eu peço para ele se eu posso ir, de novo, de um jeito. E ele disse, não, se você for, quando você voltar, eu te mato. E eu... Não sei, me deu um surto e... Eu pensei já que... Se alguém vai morrer, então, seja você. O que que você pensou? O que que você fez? Eu dei um genético para ele dormir. Eu sufoquei ele. Você deu um... Você... Quando ele chega e fala não, já era meio óbvio que ele ia te falar não dentro do que você está me contando o que ele faz. Você chegou a pensar, você chegou a premeditar, a desejar, se ele me falar não, dessa vez é o último não dele. Ou tudo, você teve as decisões no ato? Não, foi tudo arrepentinho. Esses remédios você tinha em casa por quê? Que remédios? São remédios para dormir? É, remédio para dormir, era do meu sopro. Que tinha morrido? Sim. E ele, você pôs uma... Como que ele tomou isso? Ele tomou junto com os... Ele estava tomando uns outros remédios para... Para... Era umas outras... Uns outros remédios que ele tomava duas vezes por dia. Então, eu dei junto. E ele tomou sem perceber que era um comprimido a mais? Sim. Porque você que dava os remédios para ele tomar, Aquele dia... Às vezes eu dava e às vezes ele tomava sozinho. Quando ele dorme, ele dorme onde? No quarto, é isso? Sim. Ele vai para a cama e dorme. Ali, naquele momento, você... Quando você dá o remédio, você já pensou... Eu vou dar o remédio para matar ele, hein? Não, eu fiquei horas... Pensando... O que... Ia acontecer, se ele ia acordar, ia bater de novo. Você dá o remédio para ele dormir por quê? Porque você queria que ele calasse a boca? Porque na hora que eu dei o remédio, eu pensei em matar ele. Então, quando você dá o remédio, você fala assim que esse cara deitar, ele vai ver só isso? Você tem um desejo, pelo menos. Sim. Aí ele deita e dorme. Entre ele deitar e você agir, foi quanto tempo? Eu acho que... Meia, uma hora. O que você ficou pensando nesse período? Que ele não ia acabar e que eu não aguentava mais aquela vida que eu estava levando. E você ficou pensando em como tirar a vida dele? Ou você já sabia como seria? Não. Na hora eu... Na hora eu... Peguei a sacola e coloquei na cabeça dela. Uma sacola? Que sacola dessa? Uma sacola de mercado. E você pôs na... Você teve a ideia da sacola por quê? Porque eu não tinha coragem de outro jeito. de machucado. Não sei. Não me veio a sacola. Você pôs a sacola e como é que você prende o pescoço? Para não sair o ar? Para não entrar... Hã? Para não entrar o ar na sacola, você põe a sacola e faz o quê aqui? Você amarra? Eu até cheguei a boca dele. Ah, você põe a sacola e põe a mão? Isso. Ele chega a acordar? Não. Momento nenhum. Você sentiu ele indo embora, então? Hã? Você sentiu ele indo embora? Sim. Quando você... Algum momento você tentou parar, não? Sim. O que que te fez ir adiante? Porque se eu parasse e ele acordasse ele ia me matar. Aí era eu ou era ele. E ele não tenta acordar, então ele não tem menor... Ele não tenta reagir a você. Ele não tem defesa, nada, é isso? Ele não tenta pegar a sua mão, nada. Não quero mais falar. Você fala, se você não quiser falar, você não fala. Quando você decide, quando você vê que ele morreu, como que você leva ele para o freezer? Por que o freezer? Você leva ele sozinho? Sozinho? Você estava sozinho? Porque ele é muito pesado, não é? Ele pesa 100 quilos, não é? Sim. E você teve força para tudo isso? Sim. E por que o freezer, você pensou em quê? Eu vou deixar no freezer depois eu resolvo? Sim. Explica como que você leva ele no lençol. Eu queria esconder ele, né? Então, onde que eu ia esconder ele? Aí eu peguei o lençol, joguei ele em cima do lençol e arrastei para o freezer. E você, você fechou o freezer, o que você fez seguida? Você foi aí viajar? Você foi para a sua vida? Como foi esse momento seguinte? Sim, eu fui. Você foi viajar? Você encontrou suas amigas? Sim. Você... Você estava feliz? No sentido, assim, fotos? Imagina que vocês tiraram fotos, vocês fizeram vídeos. Eu não aproveitei nada. Eu só cheguei lá e... Eu logo retornei de volta. E aí começaram a procurar ele, né? Porque ele desapareceu. Sim. Você entrou no papel da mulher que procura o marido? Você manteve essa vitrine necessária? Sim, porque eu não queria essa criança. E aí descobriram agora o corpo dele ali no freezer e tudo mais. O que você espera, Padilha, agora? Porque, por exemplo, uma das coisas que você fala muito é que pela sua filha, para ela não ficar sozinha, você... A sua filha, você colocou ela muito, a Gabriela, como a grande motivação de você aguentar esses anos absurdos de abuso que você passou, que eu acho que... Ninguém tem o direito de abusar de ninguém, ninguém tem que passar por isso. E eu acho que esses limites que as pessoas chegam, muitas vezes, são acúmulos de abusos que a gente vai tendo ao longo da vida. Mas, de fato, agora, você vai ter que ficar mais longe da sua filha. Como é que é isso para você? Na verdade, eu acho que agora, quem sabe, a gente até vai se ver mais do que antes, né? Porque antes a gente não podia se ver tanto. Então, e eu tenho a certeza que eu estou viva e ele está morto e ele não vai fazer nada contra ela. Entendi. Então, é até difícil dizer, né? Mas eu vou agora cumprir a minha pena, eu vou para a cadeia, mas eu nunca me senti tão livre. Eu ia te perguntar isso, se você não se sente mais livre indo para a cadeia do que indo para a sua casa. Sim. A partir do momento que eu saí de casa de tudo que aconteceu nos últimos dias, eu até pedi, porque é estranho dizer isso, né? Mas eu sinto que eu vou para a cadeia, eu sinto que eu vou estar presa, mas eu me sinto livre e sinto que a minha filha está mais segura. Entendeu? Eu sei que... É meio louco dizer isso, mas... E eu sei que eu acho que hoje a gente vai conseguir se ver mais, não vai ter ninguém impedindo da gente se ver, da gente ter que mentir que se viu, da gente ter... Lógico, vamos ter um horário, como antes eu tinha que correr na casa dela, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, ela vinha na minha casa sempre com medo, sempre quando ela não estava, porque ele tinha proibido ela vir lá. Então... Mas parece que... mudou, sabe? Eu me sinto mais livre. É algo que é corriqueiro quando eu vejo as mulheres sofrerem. Eu sei que eu vou parar de apanhar, eu vou parar de ser agredida tanto fisicamente como psicologicamente. Então... É uma liberdade. Não sei te explicar, mas é uma liberdade. Não entendo, você... Eu acho que... Não sei. Eu quero ver... Não sei. Eu queria ajudar mais mulheres que tomassem decisões antes que não passassem tantos anos passando pelo que eu passei. E que... No fim da história, acabei fazendo uma coisa que eu fiz que... A gente acaba se sentindo um monstro, né? Eu não sei... Eu sei que vai demorar anos para eu sair, mas eu não sei como que eu vou lidar com a realidade lá fora. Porque hoje eu olho para as pessoas e eu me sinto um monstro. É muito complicado a gente justificar o que parece injustificável, mas eu entendo o quanto você diz que a sua casa era uma grande prisão, a sua vida era uma grande prisão. Sim, a minha vida era 24 horas. Como carcereiro. Mesmo ele não titando em casa, ele estava ali... Você se sentia ligado? O que eu estava em casa, o que eu estava fazendo, se ele chegava, se tal coisa... Podia estar tudo organizado, mas se um copo eu estivesse fora do lugar, como que você não fez isso? O que você fez? Foi em volta? Estava com quem? Veio quem? Perguntas assim que... Ai, eu não aguentava mais. Não aguentava mais. Eu entendo pelo que eu já entrevistei das mulheres e eu concordo com uma coisa com você, que as mulheres que sofrem que você sofreu durante 22 anos consigam não precisar agora estar como você está agora. Mas é muito complicado. Elas sofrem decisões no começo, né? Que não deixem... E não fui só eu que sofri. Foi a minha filha. Sua filha... Foi... Hã? Como sua filha está com você? Vocês têm se falado? Ela está te apoiando? Como ela está? Eu conversei com ela e ela me entendeu. Desde o começo. Ela já... Ontem mesmo ela me pediu Mãe... Foi você? Eu vou estar do teu lado. Mas eu não falei nada. Ela me pediu. Ela disse... Mãe... Sei que você não estava bem. Eu acho que ela imaginava. Mas ela também não queria acreditar, né? Eu acho que ela imaginou em algum momento. Em vários momentos, eu acho. mas ela também... Ela me pediu, mas não... Os limites... Ele saiu dos limites e você também. Cada um vai ter a sua paga agora. Eu ia te perguntar o que você esperava da prisão e tudo mais. Você já me falou agora. Eu sei que você se entrega em breve, não é isso? Sim, me entrego. Cláudia, vai ser um caminho aí, uma jornada. Eu nunca... Mas isso é. Eu sei que... É uma coisa muito... Mas eu não... É que nem eu digo. Eu vou estar presa, mas eu vou estar... Eu estou leve. Você está se sentindo aliviada? A leveza. A leveza de não ter mais que conviver com ele. Aquela pressão. Aquela pressão, né? Morreu. E tranquilo aqui também. Eu vejo que a Gabriela, assim, apesar de tudo que ela vai passar lá fora, não sei. Que não vai ser fácil. Não sei. Mas ela também vai estar segura, porque agora não vai ter ninguém. A leveza a durar. Os filhos dele, você não sabe. Vocês se davam bem com os filhos dele? Os filhos dele, na verdade, eles vinham em casa. Sim, os filhos dele me acusaram, tá bem? Mas... Os filhos dele só queriam o dinheiro dele. Outra coisa não agora, mas tinha aquela coisa, né? Ah, o pai, não sei o quê. Mas eles nunca deram bola pro pai. Essa é a verdade. E só quiseram sugar o pai dele. quem sustentava a casa era eu, então o pai dele ajudava os filhos. Então, eu tive que tomar essa decisão, porque eu cheguei, eu vi que ou era ele ou era eu, então... E agora você tem aí a sua paga pra vir pela frente. Tem ainda muita coisa trajetória não curta. Te desejo muita força, porque pra um lado ou pro outro tem que ter força pra você passar pelo que você passou e pelo que você vai passar. Um julgamento na face, sabe disso? Sabe disso? Não, você vai descobrir isso agora. Mas eu acho, eu acho assim que ainda vai ser mais fácil do que eu tava passando. Eu entendo, claro que é injustificável a morte de alguém é sempre injustificável, mas porque sempre vai ter alguém falando por que não se separou, por que não saiu, por que não pediu ajuda. Só quem tá saber, só quem tá saber. ninguém vai saber o sentimento que a pessoa sente. Por isso que eu acho que tem que ter mais campanha, mais... Eu sempre, até, como as minhas amigas vão saber, que eu sempre falava pra elas o contrário do que eu vivia. Eu dizia pra elas que elas não deviam deixar os homens mandar nelas que eles não podiam ser aquecícicos. Eu dizia. Elas nem imaginavam o que eu passava, mas eu, eu já falava isso, que elas não podiam deixar que os homens mandassem nelas, que os homens brigassem, que os homens batessem. e espero que algumas mulheres que estão no começo ou que estejam no mesmo que eu passei, que vejam a minha história, que pare antes do que aconteça o que aconteceu. E não repita. Ah, sim, eu também desejo isso. Nenhuma amiga sua sabia o que você passava, você não contava nada pra ninguém. não tudo, algumas coisas porque acabavam acontecendo e elas viam, mas eu não gostava de... Eu tinha vergonha do que eu passava porque é que nem você diz, né? Aí a pessoa vinha e dizia por que não se separa? Mas é fácil estar do lado de fora agora quando você está em quatro paredes. É, a gente... É fácil de ver. separa, vai viver tua vida, é fácil dizer isso, mas quando você... Você sabe que... Eu sabia que ou eu ou o Valdemir os dois, ele não ia me deixar em paz nunca. Você vai ouvir aquilo que você falava com as suas amigas, não deixa o homem fazer assim com você, não faça isso, não é? Você mesma agia conforme... Mas deixava. Mas deixava. Cláudia, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela oportunidade de a gente conversar, obrigado pela sua abertura em contar, em visitar lugares complicados, difíceis, eu imagino. E eu vou acompanhar o seu caso ao longo de todo o período e que a justiça seja feita, porque ela tem que ser feita, mas que as coisas sejam na... No seu equilíbrio, o seu método. Não sei se você estava começando a chuva aqui, por isso que esse trovão. Obrigado, Cláudia, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.